A história é impressionante da dona Sandra e da amiga dela. As duas estavam no carro, chegando em casa, zona leste de São Paulo, quando elas foram abordadas por um criminoso. Nesse momento, a dona Sandra falou pra amiga, acelera, foge, sai com o carro. E a amiga saiu com o carro. Só que o bandido estava armado e a arma não era de brinquedo. Aqui está, a Sandra vai falar com a gente agora. Quando elas olham pra trás, o bandido está com a arma apontada e ele efetua o disparo. Mas vocês não vão acreditar na sorte dessas mulheres. Sabe o que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês, só pra que vocês entendam na hora da reportagem. Quando acontece a roleta russa, sabe o que é a roleta russa? Aquela brincadeira que eles fazem, que de brincadeira não tem nada, é uma idiotice. Tem o tambor do revólver, coloca uma bala e gira, e aperta. Então, num tambor de oito balas, de oito munições, coloca uma. Então a pessoa tem sete chances de não levar o tiro, e aí a oitava chance sai o tiro. Pois bem, esse revólver tinha espaço pra cinco munições. Mas o bandido só colocou quatro balas e girou o tambor. Quando ele saiu pra cometer o crime, na hora que ele foi dar o disparo nessas senhoras, foi justamente a bala que falhou. O único espaço vazio do tambor foi acionado, ou seja, por pouco a mulher não foi atingida, não morreu. Aí o ladrão fugiu do local e foi encontrado pela polícia com um comparsa perto dali. Veja comigo a história, vamos lá. Um dia de comemoração que quase se transformou numa tragédia. A Sandra e a amiga dela ficaram sob a mira de uma arma. O bandido chegou a disparar. Por sorte, o tambor vazio da arma foi acionado. O revólver tem espaço para cinco munições, mas apenas quatro balas foram carregadas. Ele apontou a arma na cabeça dela e falou pra ela, fica quieta e dá o carro. E aí nisso ela pegou e empurrou a arma dele e ele colocou o corpo pra dentro do carro. Aí ela falou pra mim, o que eu faço? Eu falei, acelera e vai embora. E no que eu falei assim, acelera, ele apertou o gatilho do revólver e eu escutei um pleco. A Sandra chegava em casa depois de passar o dia das mães com uma amiga. Foi nesse momento que elas notaram a chegada de um homem, que Sandra acreditava ser um vizinho. Um rapaz até bem arrumado, tudo veio em direção a gente, mas ele não veio olhando pro carro. Só que quando ele veio, a minha amiga perguntou se eu conhecia. Eu falei, eu acho que é meu vizinho. Quando ele se aproximou, elas perceberam que, na verdade, era um assaltante. Muito assustadas, as duas correram até um posto da polícia militar e contaram o que tinha acontecido. A partir daí, militares que faziam patrulhamento pela Avenida de Canduva foram informados que um carro estava fazendo assaltos na região. Os dois suspeitos foram localizados e ainda tentaram resistir à prisão lutando contra os policiais. Os militares encontraram um revólver calibre .38 com quatro munições. Um dos detidos tem passagens por roubo e furto. No carro, outros produtos foram apreendidos, inclusive mercadorias de um site de vendas. A suspeita é de que eles fizeram mais vítimas na região. Já tinha duas meninas que eles tinham pegado perto do shopping de Canduva e, em seguida, pegaram a gente. Com os criminosos presos, agora o sentimento é de alívio. Para quem nasceu de novo, em pleno Dia das Mães, o maior presente é estar vivo. Na hora, você, sei lá, às vezes passa revolta, passa medo. E é o instinto, né? Foi por instinto. Foi, ao mesmo tempo, a gente errou, de bem dizer, a gente reagiu, né? Poderia ter dado o bem, que o carro dela tem seguro. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou revoltada porque a pessoa vai levar uma coisa assim, né, de graça. Ô, Sandré, não se culpa, viu? Não se culpe. É, não carrega isso com você, não. Errado tá o bandido que tá armado, atirando, roubando, matando. Nós não. Nós não. Não se culpe por isso. E cada um reage de uma maneira. A indignação, às vezes, ela é tão grande. E a reação, entendeu? Por isso, a gente nunca deve reagir. Isso eu sempre falo. Mas a reação de cada um, a gente tem que entender. Porque as pessoas, quando elas se deparam com isso, elas se revoltam. Fugir, ignorar, tentar... Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não se culpe, não. O certo é não reagir, porque a gente tem que preservar a nossa vida. Mas cada um reage de uma maneira. Eu entendo. Eu te entendo. Eu te entendo.